Música Então essa foi a primeira biblioteca implantada dentro de uma escola infantil e ela é diferente porque ela fica entre uma biblioteca infantil e uma creche. Ao todo foram três escolas municipais que foram atendidas inicialmente pelo projeto. São escolas aqui no entorno, em um raio de dois quilômetros, que poderão usufruir desse espaço. Quando vieram com essa ideia, eu achei muito interessante quando a minha diretora apresentou lá na creche. Acho que a leitura é primordial para que se tenha um povo que seja realmente cidadão. Nada como ler e imaginar as coisas para poder criar. Eu acho que temos que falar na criança, a leitura da criança. É muito, muito importante para que elas tenham o hábito de se familiarizar com o livro. Vejo que a biblioteca é capaz de trazer o aluno muito próximo do que é a realidade através de todos os tempos. Ele tem uma visão muito mais ampla do mundo, uma visão muito mais ampla da sua própria língua, do seu próprio idioma, até porque quem lê bem, escreve bem, se comunica muito melhor. Eu espero que as pessoas consigam perceber que... Biblioteca não tem mais aquela lei do silêncio, que a biblioteca deixou de ser um espaço de mera pesquisa e se tornou um espaço de lazer, de convívio familiar, de convívio de amigos. Então, quando nós temos parceiros como a Futuro, como a Turatex, que promovem a leitura por trazer para o município e fortalecer essa parceria, de colocar à disposição da comunidade um projeto tão maravilhoso, tão representativo como esse, para o município, nós ficamos muito, muito agradecidos. Quando eu entro numa sala dessa, que está tudo pronto, tudo montado, que é o final de um projeto, eu sinto como se fosse aquela realização. E quando eu escolhi ser um engenheiro, pode ser uma ponta, mas isso aqui é muito grande, é real, é concreto e é o fruto do trabalho de muita gente junto. Isso é muito prazeroso ver as crianças se dispulsando em cima do material já de primeira, é uma coisa muito gratificante. Tanto que eu até fiz assim, eu fiz um registro pessoal, fui fotografando aqui o antes, o durante e agora o depois, pra eu poder ter essa memória comigo, pra saber, nossa, eu fiz parte dessa, eu plantei um pouquinho, ajudei ali a regar essa sementinha, que eu tenho certeza que vai crescer, vai florescer muito aqui essa biblioteca. E muito feliz de participar de uma coisa dessa, que realmente está com a Duratex e saber que não é uma empresa que só fabrica chapas ou materiais pra construção, não, ela realmente é uma empresa que está junto com as pessoas. É que o futuro pra nós é fundamental, pra que tenhamos uma formação de conhecimento das nossas crianças. Eu fico muito feliz em ter essa parceria aqui em Tapete Liga.